Vivaldo Santa Rosa Nunca mais vou lhe procurar Nunca mais, nunca mais Você maltratou O coração de um pobre rapaz Nunca mais vou lhe procurar Nunca mais, nunca mais Você maltratou O coração de um pobre rapaz Todo neste mundo passa Só lhe resta lembrança Eu fico relembrando De sua triste vingança Não lhe quero mais Siga o seu caminho Não preciso mais Daqueles seus falsos carinhos Não lhe quero mais Siga o seu caminho Não preciso mais Daqueles seus falsos carinhos Eu estava lá na praça Quando você passou Só pra zombar de mim Passou com outro amor Só lhe resta tristeza E a solidão De mim você não terá Nunca mais o meu perdão Só lhe resta tristeza E a solidão De mim você não terá nunca mais o meu perdão Vivaldo Santa Rosa O cara pirado a rocha Eu estava lá na praça Quando você passou Só lhe resta tristeza E a solidão Só lhe resta tristeza E a solidão De mim você não terá nunca mais o meu perdão 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 Você não terá muito mais o meu perdão Você não terá nunca mais o meu perdão E aí